Primeiro, o Zangão faz a dele. Em nome do Senhor, Zangão, faça sua bênção. Você que tem problema com o lar, problema com o trabalho, irmão, chega mais perto do seu rádio, você que foi um homem traído, coloque seu chifre em cima do seu rádio nesse momento. Você que sofre da moróide, pô, senta em cima do seu rádio com o pastor Zangão, vai estar abençoado e vai estar orando com o seu lar, com o seu trabalho. Em nome do Senhor, diga amém, pra quem não morifica, Senhor, nesse momento, amanhã nós temos um culto na casa do Sr. Bastão Rodrigues. Todo mundo lá, seu dízimo, você que tem um saco do torreiro, irmão, leva e dê meio saco pro pastor Zangão, que o pastor Zangão vai estar abençoado, vai estar orando pro seu lar, pro seu trabalho. Em nome do Senhor, diga amém, pra quem não morifica, Senhor. Você que tem um porco gordo, chiqueiro, carneiro e cidadão, a lata de banha, nesse momento, levam a lata de banho pro pastor Zangão, o pastor Zangão vai estar orando e abençoando o seu lar, o seu trabalho. Em nome do Senhor, diga amém, pra quem é tu. Por fim, meu Senhor, oh, glória. Tomara que Deus esteja dormindo essas horas, né? Você é do lado, né? Ah, Deus não dorme, né, imagina. Ele gosta da alegria. Deus não gosta da tristeza, Deus gosta da alegria. Vem, vem aqui. Vem aqui, faça.